Fala galera, aqui é o Jonathan Teodoro e eu vou passar pra vocês aqui um pouco do modo dórico que é aquela escala menor que a característica dela é a sexta maior então eu vou tocar em Ré menor, só que ao invés de o Si ser bemol, o Si vai ser natural então olha como que soa bem Ré menor, só que ao invés de o Si ser bemol Ré menor